O evento está sendo realizado na Praça Central, em frente à Concatedral. Por aqui, plantas frutíferas, ornamentais e de jardinagem que estão sendo vendidas a partir de R$ 5,00 através de uma parceria com o Rotary e um viveiro de São Jorge do Oeste. A feira de livros, plantas e flores também conta com 2.500 volumes e mais de 200 títulos de autores nacionais e internacionais, a preços que variam de R$ 5,00 a R$ 17,50. O evento é promovido pela Fundação Rotária Beltronense e a Cooperativa de Artistas do Município. É uma grande quantidade e uma grande variedade de plantas que vale até o passeio, se não para compra, mas conhecer e ver coisas diferentes vai ser muito bacana. Além dos livros também, que é uma quantidade imensa, são mais de 2.000 títulos de livros diversos que vão estar disponíveis aqui, tudo a preço muito condizente. A feira segue até o próximo domingo, das 7 da manhã às 7 da noite. Somente nesta quarta-feira ela inicia um pouco antes, às 6h30 da manhã, para seguir o horário da Feira do Produtor, que também é realizada aqui na Praça Central. O lucro obtido aqui será revertido em projetos sociais no município. Todas as atividades que o Rotary desenvolve na nossa cidade são a nível sociais. E a fundação em si é a que dá a sustentação para todos esses clubes. Então todo o recurso aqui arrecadado vai ser reinvestido aqui na nossa comunidade. ou num projeto social, ou na coisa da cooperativa de artes também, em projetos artísticos que também voltam a ser beneficiários, além dos artistas, mas toda a sociedade beltrânense.